Evocação a Lilith Eu invoco teu nome, grande fêmea desafiante da harmonia celeste. Tu que habitaste os arcanos da criação, tu que inundas a noite de possessões e pesadelos, rainha obscena. Teu sigilo grafado com sangue lunar, em meio às essências da bela dona, consagre-me nos teus domínios sob o véu da noite, na cópula do caos e do tempo, em alucinações de tua erótica natureza. Ó Ardati Lilith, aranha vampira, olhe com seus olhos rubros em sangue, ilumina o caminho da minha existência, na busca do proibido, através do abismo, dentro do abismo. A minha deificação plena em dimensões individuais. Desperte dos nove abismos da arte negra e vampírica, mistérios adormecidos sob a égide de Gamaliel. Felina selvagem, senhora dos meus sonhos escuros, ouço os teus lamentos nos uivos dos ventos, sismos e vulcões. Teus impulsos cósmicos refletem a chama negra em minha alma. Revela-me a trama do destino, mostre os segredos da lua negra. Ó Ardati Lilith, há de te invoco, te proclamo, onipotente eterna e matriarca, vene, vene, vene. Ó Ardati Lilith, há de te invocar, vene, vene, vene.